Quarta-feira, dia de falar de tudo, menos de futebol. Acabou o programa Os Donos da Bola agora. E... Tá motivado aí, craque? Vamos embora. Muito prazer. Ig, último segundo. Cientistas russos descongelam e ressuscitam vermes de 40 mil anos. Os vermes estavam congelados. Se os vermes foram ressuscitados, o que mais tem nesse país aqui é verme, né? Poderia ressuscitar muitos vermes, né? Tem muito vermes aí. Ou pegar daqueles vermes que a gente tem até hoje, que ainda não estão podendo ser ressuscitados, e acabar com os vermes desse país. E você acredita nesse negócio de, tipo, congelar e... Não, na verdade, eu fiz isso com um... Embrião? Um embrião. Eu congelei. Paga uma fortuna, que você paga uma grana, f*** aí. Até pra que tipo de doenças que outras pessoas da minha família podem vir a ter. E aí você ter no... As células pra... As células. O Olfamosos Latino revela que já tentou reunir os 10 filhos no Natal. Deu confusão. São 10 filhos com 10 mulheres diferentes. 10 mulheres diferentes? É duro, não? Pô, esse aí ganhou, hein? Ah, se foi um monstro. Na verdade... Na verdade... Eu acho legal. Assim, você querer reunir a sua família. Eu gostaria também da minha. Mas eu não consigo. Não dá. Né? E aí ele quer reunir nos 10 filhos. Um filho cada um. Aí ele vai dar um celular iPhone pra um. Tem que dar 10 igual, né? Se não dá briga. Não é que dá briga. É que as pessoas não têm isso, né? Reune antes. Faz um teste antes, né? Faz um teste. Uou. Ferrari capota e pega fogo em acidente duas horas após ser alugada. O rapaz pegou lá em Chicago, nos Estados Unidos. É de Chicago? Nunca fui até Chicago. O rapaz alugou a Ferrari, saiu uma da madrugada e duas horas depois... Ele alugou? Alugou até seguro, né? É que esses caras não sabem dirigir uma Ferrari, uma... Moleque de 22 anos. Não. O cara não sabe dirigir Ferrari, Maserati. O cara não sabe dirigir Porsche. Pisar um negócio... Não é só pisar, às vezes você tem que andar de primeira. Você já teve essa oportunidade? Não, nunca tive esse sonho. Não quero isso aí. Não, de dirigir pelo menos. Não, não tenho vontade disso. Eu prefiro o Fusca. Ué, aquele ator não morreu com o Porsche? É o... Que é do Velozzi. Paul Walker. Velozzi Furiosa? Velozzi Furiosa. Pô, saiu o pá, deu 200, pum, capô. Pegou fogo, né? Não. Agora o cara não sabe dirigir, mas deve estar no seguro. Se alugou, está no seguro. Diário de São Paulo. Gustavo Lima, teu parceiro, é alvo de ritual feito por ex-atriz pornô. Sou apaixonada por ele. A menina falou. Ela gastou 2 mil reais para revisar uma simpatia. Você acredita em simpatia, Tratnet? Não acredito em simpatia. Eu acredito no poder da fé. É, porque senão todo mundo faria simpatia para o time da gente ganhar, para a mulher não ergar da gente, para a gente não ergar da mulher. Qual foi a simpatia? Deixa eu ver. O que ela fez? Charuto? O que ela fez? Pinga? Encruzilhada? Pô, se ela conseguir, parabéns para a simpatia dela, né? Minha simpatia. Só sobrevido essa merda, cara. Globo.com. David Prowse, intérprete de Darth Vader, morre aos 85 anos. Lembra do Darth Vader? É o que fazia, Paul. Aquele de preto do Guerra nas Estrelas. Ah, o Loirinho? Não, o Loirinho era o... É o Luke Skywalker. É. O Darth Vader é o de preto, é o do malvado, é. Ah, viveu bastante. Morreu aos 85 anos. Eu não vou viver até os 85, então viveu bastante. Será que não? Eu não, eu não quero viver. Não, tudo bem, não querer, mas... Eu acho que eu vou morrer antes. Talvez por isso você viva até os 95. Não, não vou, não. Para aguentar vocês, para aguentar, não dá para viver até os 95, velho. Tectudo.com. O quê? Copia rara de Super Mario Bros. é vendida por quase 850 mil reais. Aquele joguinho. Um videogame custar 850 mil reais... Ah, eu assisto o Trato Feito. Eu assisto o cara da bicicleta, aqueles... Eu gosto dessas coisas. Que é de leilão, não é? Eu gosto de comprar essas coisas. Mas você acha que vale essa bala? Vale. Vale. Você tem carro antigo, né? Tenho três carros antigos. Tenho dois Fusca... Veio a p*** do Datena, comprou outro Fusca, capaz de eu comprar dele de novo, porque ele não aguenta. Ele compra e depois ele vende para mim. Forbes, revista Forbes. O mandarim pode se tornar a segunda língua do futuro. Você sabe falar alguma coisa em mandarim? Sei, é b**** da sua mãe. Em mandarim, como é que ficaria? Deve ser a mesma coisa, b**** da sua mãe. Não é, deve ser de uma outra forma isso aí. Você sabe? Não, ninguém sabe. Não, mas se é a segunda... Cara, caguei para isso, velho. Mas a primeira língua é o inglês. Do Speak English. Isso para você. A primeira língua para mim é o português. Não, a primeira língua é mundial. Não preciso falar. Eu tenho 54 anos, eu nunca precisei falar inglês. Mesmo indo para os Estados Unidos há 15 anos. Nunca precisei falar. Mas tem a Sandra aqui. Não, eu tenho cartão de crédito. Tem o Black. Ah, isso aí fala inglês mesmo. Não precisa. É só dar e pegar e escolher. Aponta. É importante, eu não sei se para as crianças é importante, porque eles acham que não. Globosport.com. O Mike Tyson se anima com o retorno aos ringues. O céu é o limite. Você chegou a acompanhar a luta do Tyson aí, craque? Ah, eu gostei. Eu achei que ele foi bem para caramba. 54 anos. Eu achei que ele se reinventou, né? O cara que ficou preso. Eu... Na verdade, acho que todos nós temos que ter o Mike Tyson fazendo isso. Momento Mike Tyson. Um nocaute. As coisas erradas que ele fez, ele... Não sei, né? Não quero discutir isso, mas eu acho que ele... É um baita personagem. Não, é um menino que foi adotado, que fez tudo que passou, né? Das coisas que falam. O cara ficou preso lá até hoje. E provou? Não, provou, provou. Porque ele foi cunido. Está provado. Quando você fala disso, às vezes, as pessoas usam hoje, entendeu? Ah, você gosta do Mike Tyson, mas ele é estuprador, sabe? Ah, tem essa, os paladinos da justiça aí, né? Então, é... Eu acho que ele se reinventou. Está vendendo maconha hoje, bosco. Não, e diga-se de passagem, ele vai doar toda a bolsa, que são mais de 50 milhões de dólares, para a recuperação de pessoas que sofrem com drogas. Ah, sim, eu acho assim, que ele não vai poder enfrentar um menino de 20 anos, 22 anos, que ele vai apanhar, né? Ainda mais de 50. O Roy Jones Jr., que foi o adversário dele, tinha 3 anos a menos que ele só. Mas aí você vê que ele dá uma segurada para o perigo, quebrar o cara no meio. Mas isso é tipo uma luta master, ele vai fazer lutas masters. É, mas imagina, vamos lá, se ele vender para... Vamos lá. Quer apostar que vai acontecer isso? Vamos lá. Ele vai vir na Argentina, ele vai vir no Uruguai, ele vai vir no Brasil. Ele vai passar o mundo todo fazendo essas lutas. Ele vai encher o c*** de ganhar dinheiro. Você acha que ele não... Quando eu tiver a possibilidade de ele tiver público, você acha que ele lota o ginásio de Pirapuera? Você acha que ele lota o Maracanã ou não? Pelo amor de Deus. Está brincando comigo. Aqui a gente não dá valor para quem? Para o Aderjou. É verdade. A gente nem sabe onde está o Aderjou. A gente não dá valor aqui para o Aderjou. A gente não dá valor aqui para ninguém. Não dá valor para o Pelé. Só que para o Maitá, isso a gente dá. E a gente viu a adoração que o argentino tem pelo Maradona, apesar de todas as coisas erradas que ele fez. Mas foi bonito, né? Vamos ver agora o que vai acontecer na escritura, bens, para quem vai dividir. Isso vai dar uma dor de cabeça, hein? CNN Brasil. NASA detecta 150 objetos voadores não identificados na órbita terrestre. OVNI não significa necessariamente que é extraterrestre. Mas 150 é muita coisa, né? Tem muita coisa no espaço que a gente não sabe o que quer. Às vezes é rodo, um ET, às vezes é uma p****. Às vezes é um c**** que está peidando. Lá no espaço. Às vezes deve ser o ET que está lá em cima. Pô, vai tomar no c****, cara. Ficam sem água por dois dias porque a Jorjô Toddynho demorou para recolocar o microfone. Exagero, não é um exagero isso aí? Cara, eu não assisto isso aí, cara. Mas é regra, não é regra? Pô, mas deixar sem água... Mas não é regra? É regra. Então você imagina se todo mundo deixa... Porque como que dá audiência? É com microfone. Se ela deixa o microfone sentar, como que as pessoas vão saber o que ela está falando? Rapaz... Regra é regra, velho. Só que aí os caras ficam p****. Sem água para tomar banho, sem água para tomar também? Sem água para tomar. Mas depois eles dão bebida para c****. Bebe vodga, bebe whisky, bebe pinga e fica todo mundo louco e está tudo certo. Água para quê? Sem água encanada para os piões. Isso eu também, eu confesso que eu também não assisto a Fazenda, mas sem água encanada para os piões. Pô, eu não acredito que vai deixar dois dias sem beber água, né? Sem beber água, acho que não. Acho que é para tomar banho, eu acho, né? Vai na piscina, bebe água da piscina, que se f****. Bebe a água do cavalo, bebe a água do pato, bebe a água da vaca. É verdade. Choveu, Bet, você não sabe se choveu. Pega na flor, você vai lá, pega a água do vaso sanitário e toma. Ô louco. Sabe quantos dias você morre sem água? Quantos dias você morre sem água? Sete dias você está f**** com o seu rim. O rim vai para o soco. Você pode ficar 15 dias sem comer, mas sem água, sete dias você está morto. Porque 70% do corpo é água. Por isso tudo menos bolo, o Crack Neto é especialista de falar de tudo. Não, eu não sou especialista, eu leio. Então se inscreve aí, youtube.com barra Crack Neto 10. Tchau, já falei. Valeu. Você colecionou alguma coisa já na sua vida? Colecionei dívidas. Não, não tem alguma? Não, a verdade é que eu gosto muito de lápis. Lápis? Gó de lápis. Gó de lápis. Gó de fusca. Se eu pudesse eu tinha uns 50 fusca.